Deputado Anderson. Eu também apresentei uma emenda nesse projeto do MIC para aperfeiçoamento, também recebi ligação durante a semana inteira da FAER, de produtores de Terezópolis, de pessoas que estiveram aqui. Quero parabenizar o MIC, deputado Jair Bitercudo e demais deputados para que a gente busque esse entendimento. Muito obrigado.